Música Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Interview, o programa de entrevistas à sua TV diária do Sertão. Eu sou José Dias Neto, faço companhia a você até as 19h, num bate-papo agradável no nosso Interview. Desde já, deixar o espaço liberado para você, Telenauta, em toda Paraíba, através dos diversos sites parceiros da nossa programação. Você que pode participar, ficando à vontade, através do nosso WhatsApp, o 9, ou melhor, antes o DDD da Paraíba, 839-91440709. Esse é o nosso WhatsApp que a gente já libera para você participar e expor também a sua opinião, algo que você acha interessante para a gente divulgar no nosso Interview. Ou até mesmo através do diariodosertão.com.br.tv, logo abaixo do seu vídeo tem um espaço para você deixar a sua mensagem. Então, fique à vontade, esse espaço é todo nosso para a gente conversar ao vivo no nosso Interview. O Interview é um programa de entrevistas, onde a gente conhece a vida das personalidades e também conhecendo um pouco da vida do entrevistado, mas também debatendo e conversando sobre assuntos relevantes, seja para a nossa região, seja estadualmente ou até mesmo nacionalmente falando. Hoje o nosso Interview eu recebo o vereador da cidade de Marisópolis, o Carlos José, ele que é vereador daquele município, representante do povo da cidade de Marisópolis, que é o nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado, a que eu gostaria de agradecer a disponibilidade inicialmente. Boa noite, vereador, seja bem-vindo à TV Diário do Sertão, à TV online do Sertão da Paraíba, ou melhor, à primeira TV online do nosso estado. Boa noite. Boa noite. Ouvinte da TV Diário do Alto Sertão da Paraíba, especialista de Cajazeiras. Boa noite a todos os internautas, a qual acompanha esse brilhante trabalho de vocês aqui, que vem se destacando no Alto Sertão da Paraíba. Vereador, seja bem-vindo. O espaço agora é todo nosso para a gente conversar e debater sobre a sua vida. E inicialmente eu quero saber se você nos deixa à vontade aqui para conversar e entender um pouco da sua vida. Pode ficar à vontade, perguntar, que aquilo que vocês foram formulados para mim, a pergunta, eu estou pronto a responder. Então, vamos começar por suas origens. O vereador Carlos José nasceu aonde? Nasci na cidade, eu sou do distrito de São Gonçalo, ali ligado em Souza, na distrito de Souza. Nasci, sou filho do funcionário público de Nova Afonso Alizeu, dona Marinete Mendes. E nasci, me criei lá. Passei uns seis anos em João Pessoa, recebi o exército, retornei a São Gonçalo. Aí entrei, ingressei na Polícia Militar do Estado da Paraíba, aqui fui formada aqui em Cajazeiras. E ali vim destacar na cidade de Marisópolis, onde eu conheci a senhora Maria Geane Neto II, o ex-vereador Saldor José Láudio da Silva, que teve quatro mandatos de vereador na Grande Souza. Me casei e estou morando lá há quase 24 anos. Seu pai era funcionário público e a sua mãe? Minha mãe é do lar. Ela é do lar, vem dali das origens de Nazarezinho, a família Mendes, Nazarezinho. E só toma de conta de casa mesmo, dos filhos, que eram nove filhos, hoje restam em oito. Estou pronto a qualquer questão relacionada à política do nosso município de Marisópolis, que é centralizado mais o nosso município, né? Que estamos ali, tentando combater a corrupção, como já vem reinando aí no Brasil, afora, e está contaminando essa cidade pequena, vizinha, por exemplo, Marisópolis, que é a qual eu legislo lá como vereador. Olha, vereador, nós iremos, claro, adentrar essa questão da crise política nacionalmente, que ocorre aquele efeito cascata. Acontece em Brasília e, claro, vai acontecendo nos demais estados, e, claro, atingindo diretamente os municípios e nossa região não é diferente. Mas, inicialmente, a gente quer fazer uma busca nas suas origens, realmente, para entender o vereador de hoje. Foi uma infância com algumas dificuldades ou o seu pai, por ser um funcionário público, sempre teve condições de manter a família, vamos dizer assim, de uma forma bem normal e, claro, bem economicamente falando? Não, tive, sim, dificuldades. Meu pai, por ser funcionário, na época do ENOX, trabalhava, o salário muito reduzido. Tinha tempo que, quando eu era criança, eu lembro muito bem, que a gente, quando jantava, não tomava o café da manhã, quando almoçava, não jantava. E, muitas das vezes, era pirã, era aquela, tipo, feijão, feijão mascado. Fazia, tipo, o capitalzinho mascado na mão, com tocinho. Fui criado dessa forma, fui criado na roça. Porque o meu pai, hoje, tem uma posição, como funcionário público do ENOX, aposentado. Hoje, nós temos, sim, uma condição, a dizer, melhor. Mas, eu fui criado na roça. Viu da roça. Vereador, você ainda lembra da sua infância na zona rural daquele município e de algumas dificuldades? Tem, sim. Tem enfrentado vários tipos de dificuldades no nosso município. E, relacionado a Marisópolis, você fala isso, né? Relacionado a Marisópolis. Marisópolis foi município em 96 e tivemos a primeira eleição lá. Primeiro de janeiro de 2013 foi quando elegemos lá, hoje, atual prefeito José Veira da Silva. E, pensando que, por ele ter a origem também da roça, como ele se diz tanto, que se é agricultor. E, pensando que ele traria o bem melhor para aquele povo mais sofrido, o agricultor. Aliás, hoje, em Marisópolis, nós temos uma carença muito grande. 70% da população de Marisópolis hoje é carente, é pobre, nas condições financeiras. E, vem... Eu acreditava por ele, vindo da roça, ele iria dar privilégio, dar condições melhores para esse povo que estão sofrendo ali na nossa cidade, Marisópolis. E, através disso aí, foi que veio... Me decepcionei, a primeira eleição com ele. Tive umas questões... Tive uma questão com ele, que ele é um cidadão que não se respeita, ele não respeita as mulheres casadas. Eu não vou entrar no método, porque isso é questão muito íntima. Mas, me afastei dele, fui eleito no palanque dele, do prefeito Zé Vieira, como vereador meu primeiro, mas fui candidato a vereador outra vez, em um ano 2000, ao lado do nosso amigo Zé Coraz. Fui candidato a vereador, não fui vencedor, por 17 votos, perdi a campanha. E vinha trabalhando, sempre querendo ajudar os menos favorecidos do nosso município. Olha, vereador, ainda voltando um pouco no tempo, nas suas origens, ainda na zona rural de São Gonçalo. Foi muito difícil também a sua infância, passou por essas dificuldades financeiras e, claro, isso afetou diretamente na sua infância e, claro, gostaria de saber quantos irmãos também. Eu, lá em casa, era um novo filho. Aliás, dez. Teve um que, com seis meses de nascido, faleceu, veio a óbito e foi criado nove vivos. Hoje, sim, só temos oito irmãos. Em um acidente trágico, em 25 de março de 89, tinha um irmão que era técnico agrícola, trabalhava ali em Itaparica, como técnico agrícola. Ele veio passar a Semana Santa conosco ali em São Gonçalo e, ao sair à noite, sofrer um acidente e veio a óbito. E muita dificuldade, meus pais tiveram muita dificuldade para nos criar, mas soube nos educar e nos ensinar a não pegar no alheio. Nós fomos criados na roça, como eu já falei, e fomos bem educados. Sim, dificuldade para estudar. Por exemplo, quando eu ia para a escola, eu lembro muito bem, quando pequeno, oito, dez anos por aí, eu estudava pela manhã, tinha um irmão meu que estudava à tarde. No tempo daquela, não era sapato, era quixute, né? Tem aqueles tipos quixute. Meu irmão usava de manhã, quando ele chegava, eu pegava, usava, usava ele à tarde para ir para a escola, porque era obrigatório a gente enfardado. Tinha essa obrigação, as diretores da escola, a Tegabeto, cobrava o fardamento. E para que eu não faltasse a aula, eu tinha que fazer essa permuta de calçado. Você vê certa dificuldade financeira. O seu irmão usava pela manhã? E eu usava no período da tarde, que estudava no período da tarde. E isso aí vem vencendo, graças a Deus, estou com 47 anos de idade hoje, graças a Deus. Tenho dois filhos, minha filha Carla Jane, que está agora se formando aqui na cidade de Caio de Razeira, em Biomedicina, na Santa Maria. Também tem meu filho que está ali, fazendo cursinho ali no Juazeiro, para pleitear uma vaga, se Deus quiser, Deus abençoe na vida dele, para a medicina, que é o sonho dele. E minha esposa está aqui estudando também, fazendo história também, para ver se consegue transferir a uma vaga de direito ali em Sousa, para que venha, se Deus quiser, a futura advogada, porque não dizer uma delegada, um promotor, a juíza, sei, assim Deus sabe o nosso destino. Vereador, quando você fala dessa questão de que tinha essa permuta no tênis, o seu irmão usava pela manhã, você usava à tarde para não faltar aula. E eu quero saber, você gostava de estudar? Sempre gostei de estudar. Com muita dificuldade, eu sempre frequentei sala de aula, mas eu só interminei o ensino médio, não tentei o Enem duas vezes, mas não obtive êxodo, nem curso nenhum, e estabilizei o estudo. E me acomodei, fiquei acomodado também, foi na época em 1991, dia 4 de fevereiro de 1991, ingressei na Polícia Militar, fiquei acomodado e não quis mais sala de aula. e sim, defender o povo, né, através da... prestar serviço de segurança pública ao povo paraibano, né. E ali vim morar em Marisópolis, né, casei, e através disso que me incentivou, através do meu... eu digo o sogro, que é avô de minha esposa, mas... terminou o ensino médio? Eu terminei em 89 para 90, em 89, 90, por aí assim. Em 91, já fez o curso da Polícia Militar? Em 90, no final de 90, eu fiz o concurso para a Polícia Militar. Em 91, ingressei, dia 4 de fevereiro de 91. Então, ingressei na Polícia Militar, fui formado aqui em Cajazeiro, sou da turma do Coronel Ronildo, que é daqui de Cajazeiro. Sou da turma dele, né, fomos formados juntos, soldados. E dali, terminando o curso daqui, fui para a cidade de Sousa, destaquei por lá, trabalhei em Sousa, e trabalhei em várias cidades vizinhas da Grande Sousa. Olha, vereador, inclusive você que está em casa, eu deixo o espaço liberado, para você que quiser mandar uma mensagem nessa entrevista, fique à vontade. O nosso WhatsApp, o DDD da Paraíba, 839-9144-0709. O seu WhatsApp já está liberado aí, ou até mesmo através do diariedocertão.com.br barra tv, logo abaixo do vídeo, do vídeo onde você assiste esse programa ao vivo, você pode deixar a sua mensagem registrada. Vereador, agora vamos adentrar essa questão dos estudos. Como foi essa sua preparação para o ingresso na Polícia Militar da Paraíba? Eu passei dois anos no Exército, eu tive o Exército 87 e 88, desse exercimento de cavalaria mecanizada ali, João Pessoa fica ali próximo ao aeroporto ali, que é uma disputa, há uma disputa entre Baía e Santa Rita, uns dizem que é de Baía, outros dizem que é de Santa Rita. Passei dois anos lá, foram dois anos que eu aprendi muito, adquiri muita experiência na minha vida, é por isso que fui que vi aquele incentivo de eu ingressar na Polícia Militar. De lá, eu tive aquele desejo, né, sempre de dizer, rapaz, eu vou entrar na polícia. Minha mãe não concordava, porque a Polícia Militar, antigamente, era muito rejeitada, não era qualquer pessoa que queria, o pai, os pais não queriam aceitar que os filhos adentrassem na Polícia Militar, porque tinha medo, temia, né, aquela da bandidagem. E hoje, estou reformado, estou reformado na Polícia Militar, já estou na reforma, estou com 20, me reformei com 24 anos de Polícia Militar, quando eu fui consagrado vencedor, nas eleições de 2012, vereador, e automaticamente a lei me deu o direito que eu fosse para a reserva renumerada. E hoje eu faço parte da Polícia Militar como guarda militar da reserva. Eu já estou aí ingressado na polícia, por sinal, saio de serviço hoje. Estava no plantão, dois dias, terça e quarta, e estava de serviço plantando em Cidade de Sousa. Como foi que Carlos José descobriu esse amor pela segurança pública? As injustiças que a gente vê no nosso país, e, por sinal, a Polícia Militar é uma instituição que é mal vista pelo povo, não todos, né, mas a maioria do povo vê a Polícia Militar como um bicho papão. A Polícia Militar são os seres humanos que defendem, que resguardam a segurança de toda a sociedade e se preocupam com o bem-estar. E aquilo eu me interessei, veio para que eu visse da forma que eu pudesse contribuir com a segurança pública, que eu via tanta injustiça, pessoas sendo assaltadas, arrombamento de residência, e você saber que pode fazer algo, mas fica impedido, porque você não tem aquele poder de chegar e deter um delinquente que faz essas práticas criminosas. Vereador, me permita uma indagação, já na sua visão como Policial Militar. Essa visão que a população ainda hoje tem da Polícia Militar, a gente não pode dizer que ela é ainda um pouco de alguns resquícios da ditadura militar no Brasil? Acredito que venha daí, porque antigamente a Polícia Militar, as pessoas quando ingressavam na Polícia Militar não exigiam a escolaridade, o grau de estudo. A pessoa teve muitos, ainda hoje tem alguns já na reta final, na abriosa Polícia Militar ainda do Estado da Paraíba, que não tem grau nenhum de estudo. São pessoas que não têm aquele preparo para lidar com a sociedade de hoje que nós vivemos hoje, que é uma sociedade mais atualizada, tem seus conhecimentos, seus direitos, seus deveres, apesar de que eles cobram mais das instituições de segurança, da justiça e não querem respeitar as leis. Mas, vem com que a Polícia ainda tem alguns elementos, alguns policiais ainda com essa mente da ditadura, mas isso que tem que ser mudado. Tem que ser mudado, sempre tem que fazer um trabalho social, uma Polícia Comunitária, interagir com a sociedade, ter um contato com a sociedade, sempre ter esse contato, esse L da sociedade com a segurança, com a Polícia Militar em especial, a qual eu faço parte, e para que venha desenvolver um trabalho melhor de segurança para o nosso município. Está aí, é exemplo, nossa cidade de Sousa ali, todo dia, assalto em loja, arrombamento, e o efetivo da Polícia de Sousa hoje, não dá para ser de taxa de um batalhão. Eu acho que Sousa hoje é uma companhia, uma companhia que não tem um efetivo, a qual, exemplo, tem Cajazeira. Cajazeira, o efetivo Cajazeira hoje, eu acho que tem mais de 500 policiais hoje, diferente de Sousa, que tem em torno de 140, 160 policiais. Então, Carlos José, você como policial reformado, mas ainda atuando na Brioza Polícia Militar, defende uma polícia comunitária, uma polícia, vamos dizer assim, humana. Com certeza. Não uma polícia somente de repressão, né? Isso, com certeza. A polícia, ela tem que, ela trabalhar em conjunto, em conjunto com a sociedade, ouvindo opiniões da sociedade, até porque, logo quando eu ingressei na Polícia Militar, existe aquela, há exemplo, vamos dar um exemplo assim, é muito simples. Quando nós, nós passamos pela formatura, para ingressar na Polícia Militar, hoje, se não me engano, são 10 meses, antigamente eram 9 meses, você passava no curso, fazendo o curso da Polícia Militar, para você ir para a rua. Existem algumas, disciplinas da Polícia Militar, que, causa certa revolta no policial, quando vai ser formado. E, você quando sai, você sai com aquela sede de, tipo assim, sede de vingança, uma palavra mais popular, e você sai com aquele tipo, daquela revolta. E, a própria Polícia Militar, hoje, já está mudando, a forma de formar, seus policiais. Está, trazendo mais, é, coisa, inovações na Polícia, para que o pessoal, venha, para os formados, venha tomar conhecimento, como deve ser a sociedade de hoje, como funciona, a sociedade de hoje, para que você venha, ter um tratamento melhor, com a sociedade, e a sociedade também, com a Polícia Militar, com os policiais, que estão na rua, prestando a segurança. Apesar de que, ainda, como eu falei, tem alguns policiais, ainda, com essa mente, ainda, da, do tempo, da ditadura, que isso tem que se acabar. Inclusive, vereador, essa seria mais uma pergunta, essa forma do, vamos dizer assim, da formação do policial, ela não causa, assim, um pouco dessa revolta, no íntimo desse policial, para no futuro, ele ser, vamos dizer assim, radical ao extremo? É justamente como eu falei, tem certas, por exemplo, o preparo do homem, quando vai, prepara o homem, para a aula de audite, que é a aula que você prepara, para aquele rastejar, prepara o homem, para quando estiver no mato, ele se safar, se sair bem, quando estiver no mato, e ali, tem aquela certa, tipo, humilhação, por parte de alguns, da época, quando eu ingressei na polícia militar, quem dava essas aulas, não era oficial, era sargento, que hoje é diferente, antigamente, um cabo na polícia militar, era um sargento hoje, e um sargento, era um oficial, e massacrava muito, pisava na gente, certo tipo, tem alguns sargentos, alguns oficiais na polícia militar, que eles sabem, aquele moedinho gostoso, para parar o homem, psicologicamente, e tem que ter aquele moedinho gostoso, mas, tem uns que, passa para a parte de humilhação, e ali, tem muitos policiais, que causam a revolta, e saem para a rua, com a revolta, querendo, que a sociedade pague, pelo que ele passou, no curso da polícia militar, isso, mas eu acho que, a gente já vem mudando, a polícia militar hoje, tem pessoas novas no comando, a exemplo mesmo, do coronel Ronildo, eu acho, se eu não me engano agora, ele foi impostado, ele é, ele é o comandante, do centro de ensino, da polícia militar, ali em Mangabeira, e o coronel Ronildo, é uma pessoa extraordinária, né, que vem sempre se destacando, e dando orgulho, para a cidade de Cajazeira, e a região, e a região, porque não dizer, no estado da Paraíba, né, o coronel Ronildo, vem se destacando, vem dando bom, está mostrando, para que ele veio, para a polícia militar, realmente fazer, trabalho centralizado, na segurança, e não, na ditadura, que, há anos atrás, existia. para fechar, esse primeiro bloco, do nosso programa, inclusive, recebendo aqui, a mensagem, no nosso WhatsApp, você pode ficar à vontade, o nosso WhatsApp, é o 83, DDD da Paraíba, 991 44, 0709, eu recebo aqui, uma mensagem, meu caro Zé Neto, quero parabenizar, o vereador, Carlos José, que vem sempre lutando, pela população, carente de Marisópolis, e que tem lutado, para libertar, esse povo, tão sofrido, da nossa cidade, porque ele não suporta, ver o povo, sendo humilhado, diariamente, pelo prefeito, Zé Vieira, agradecemos, ao vereador, que através dele, a operação Andame, denunciada, pelo vereador, Carlos José, vai chegar, no prefeito, Zé Vieira, parabéns, pela brilhante entrevista, seu cabo eleitoral, Francisco Alexandre, Francisco Alexandre, é uma pessoa, que vem sempre destacando, nosso município, ele tem acompanhado, juntamente comigo, vários processos, do prefeito, Zé Vieira, que aí se encontra, como ele falou, da operação Andame, a operação Andame, eu acho que, ela partiu, não foi só do vereador, Carlos José, ela partiu do ex-vereador, Adoloff, que foi, em 2012, foi candidato, a prefeita, e foi derrotada, lá, pelo gestor Zé Vieira, e hoje aliado, do prefeito Zé Vieira, essa operação Andame, essa denúncia, partiu dele, eu apenas, só fiz, só, procurar, e acelerar, que chegasse até Marisópolis, conseguimos, através do, do, do Facebook, trazer ao nosso município, como também se estendeu nos demais municípios da grande região, aquele programa do Fantástico, né, o Eduardo Faustino, o repórter Eduardo Faustino, né, que veio aquele, cadê o dinheiro, estava aqui, e fez aquela reportagem, até aqui, foi a, várias cidades aqui, vizinhas de Marisópolis, Cajazeiras, Cachoeira dos Reis, de outras cidades, foram envolvidos, nessa operação Andame, pense destacando, acredito eu, que logo, logo a Polícia Federal, vai fazer a visita ali em Marisópolis, acredito eu, que não vai demorar, muito, para que Marisópolis, seja visitado pela Polícia Federal. Para fechar esse primeiro bloco do programa, para irmos a um intervalo comercial, eu quero saber, a partir de quando, o Carlos José, ingressou na Polícia Militar, como foi também, que Carlos José encontrou a sua cara metade, e constituiu a sua família, e vive até hoje. 1992, quando eu passei a pronta, da Polícia Militar, e fui destacar, na cidade de Marisópolis, em 89, em 1989, eu estive em Marisópolis, aliás, em 88, finalzinho, mês de setembro, por aí, eu fui convocado, eu estava de férias, do Exército, e a diretora, eu não estou lembrado, quem era a diretora do colégio, de Silva Marisópolis, me convidou, para que viesse preparar, os alunos, lá, para o desfile, dia 7 de setembro, e lá, eu conheci essa jovem, hoje, hoje, a minha esposa, a Geana, né, eu conheci ela, lá, no desfilezinho, ela, sempre se destacava, em Marisópolis, num grupo de jovens, lá, nesse desfile, e ali, foi o primeiro olhar, e eu vim, né, e em 89, aí, foi a época, que eu vim embora, de João Pessoas, tinha saído do Exército, e 92, fui trabalhar em Marisópolis, a primeira pessoa, quando cheguei para trabalhar em Marisópolis, eu perguntei a um amigo meu, se ela morava em Marisópolis, o rapaz me respondeu, que sim, que ela morava, estava morando com o avô dela, Zé Laureno, e foi criado por ele, e lá, eu, trabalhei um tempo, logo, logo, comecei me aproximar, e hoje, graças a Deus, estou casado, tenho dois filhos, vivo muito bem, com minha esposa, Geana, se por sinal, ela está aqui, presente, né, eu vou mandar, deixa de já, mandar um abraço para ela, um beijo, né, e dizer que, até hoje, eu não tenho o que dizer da minha vida, com minha esposa, minha família, graças a Deus, eu, eu respeito, eu fiz agora, dia 20 de março, 24 anos casado, Deus quiser, para o ano, dia 20 de março, estarei completando, boda de prata, né, é de prata, né, é, e, Deus quiser, estaremos juntos, comemorando, até porque, procuro ser, ser fiel, ser fiel, andar nos caminhos, a qual, eu aprendi a andar, né, e hoje, eu sou até evangélico, eu, 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 minha família. Tudo bem, nós encerramos o primeiro bloco do intervio, logo após o intervalo comercial, a gente continua o bate-papo com o vereador Carlos José do PMDB da cidade de Marisópolis, daqui a pouco a gente volta. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o Mundo. TV Diário do Sertão, de Souza para o Mundo. Estamos de volta com o seu intervio, eu sou José Dias Neto, faço acompanhar você, no programa de entrevistas à sua TV Diário do Sertão, que hoje recebe o vereador da cidade de Marisópolis, o vereador Carlos José do PMDB. Vereador, agora gostaria de entrar na questão política, que é o seu forte também, além da segurança pública, e é, para a gente entender esse gosto pela política, como foi que o policial militar, que trabalhava em Marisópolis, despertou esse amor também pela política, que já defendia o povo, através da segurança pública, e como foi que o policial militar resolveu adentrar a vida pública, a vida de político e representar o povo da sua cidade? Foi bastante interessante, como eu falei anteriormente, eu conheci a Jeanne, o avô dela era vereador do Grande Souza, Zé Laurindo, como era conhecido, na nossa cidade, na Grande Souza, e aquilo, quando já vi trabalhar em Marisópolis, em 92, trabalhando na Lei Marisópolis, eu vim às injustiças, através dos políticos, e eu tinha um sonho, aquilo botei na minha mente, disse que um dia eu chegaria a ser um político, tentei no ano 2000, fui candidato no ano 2000, vereador, aliado ao Zé Corais, a ex-candato Zé Corais, e cheguei, cheguei a ser o terceiro suplente, perdi por 17 votos, e continuei trabalhando, sempre gostei de ajudar, fazer o bem ao menos favorecido, que isso, o menos favorecido sempre é esquecido, pelos grandes políticos, e vim trabalhando, apoiei o saudoso Chaga de Julho, na eleição, em 2004, e foi vereador, conseguiu ser eleger vereador. O primeiro êxito como candidato foi em 2004? Não, do meu foi em 2012, foi esse mandato agora. Esse mandato agora. Isso, em 2000, fui candidato, perdi, continuei trabalhando, ajudando o povo, para que um dia chegasse, aonde eu cheguei hoje, e pretendo chegar, mas na frente, quem sabe aí, futuramente, um prefeito, sei lá, dependendo da vontade do povo, primeiramente da vontade de Deus, e da vontade do povo. Continuou sendo candidato, depois de 2000? Não, eu apenas apoiava, apoiei o saudoso Chaga de Julho, vereador, homem que também, tem uma luta árdua, que enfrentou, várias dificuldades, na política do Marisópolis, combatendo a ditadura, do gestor, que ainda hoje, lá se encontra, porque o prefeito Zé Vieira, lá e hoje, em Marisópolis, ele vem desde 97, janeiro de 97, que ele vem no poder, e tirou dois mandatos, elegeu a sobrinha dele, mas quem continuou governando, foi ele, a sobrinha dele, Alexiana, foi prefeita de direito, mas de fato, quem governava, era Zé Vieira, e ele conseguiu, em 2008, se eleger, e agora em 2012, também se elegeu o prefeito, e eu vim continuando trabalhando, Chaga de Julho, foi um dos vereadores, dos mais atuantes, no nosso município, que vinha combatendo, os desfalcos, os desvios de verba pública, que vem ali, por sinal, várias denúncias, justamente com, juntamente com esse ex-vereador, Eduardo, e essa operação, foi que, deu o descadeamento, desse desfecho, que chegou a nível nacional, como vê a imprensa nacional, através da TV Globo, e isso aí, sempre vem me despertando, e vem tentando, mas como eu, ficava preso, à polícia militar, que não poderia, se expor na imprensa, cobrar do gestor, Zé Vieira, e dizer, o que eu pensava, o que eu tinha vontade, que o povo, passava para mim, cobrava, rapaz, Carlos, eu sou que ensinava, Carlinhos Saudades, deu uma palavra por nós aí, mas eu ficava preso, não podia falar nada, hoje, graças a Deus, primeiramente Deus, e o povo de Marisópolis, me concedeu o mandato, e hoje sim, estou colocando a boca no trubono, como é falado, populamento, e defender o interesse do mesmo favorecido, bater no descaso, que vem se arrastando, há quase 20 anos, dentro de Marisópolis. Há quantos anos que o Zé Vieira, comanda os destinos de Marisópolis? Eu vejo assim, Zé Vieira, eu vou começar assim, dando um resumido, o Zé Vieira chegou, ele foi para o lado de Itaparica, e trabalhando nos caíques, no tempo do Fernando Collo de Belo, e houve aquela caçação de pito, Colimé foi caçado, e houve aquela falência, acabou as obras do Caíque, e ele veio para Marisópolis falido, sem nada, e com o nome de empresário, um nome bem sucedido, e aí conseguiu, através de pessoas de Souza, em frente de Souza, conseguiu verba, e Marisópolis foi municipado, e o primeiro gestor chegou a ser ele, que foi a disputa dele, ele e Dionísio Gomes, o Dionísio Gomes, que era vereador de Marisópolis, mas pela grande Souza, que representava muito bem o nosso município, Souza, e a disputa foi eles dois, mas como ele já vinha com o nome de empresário, e alguns empresários de Souza, bancou a campanha dele, na qual, ainda hoje, esses empresários ainda estão para receber esse dinheiro, que foi emprestado para bancar a campanha de Zé Vieira, e aí vem se estendendo, e vem há quase 20 anos, vai fazer 20 anos agora, que vem à frente do município de Marisópolis, mas a culpa não é só dos empresários, é do povo de Marisópolis, que vinha elegendo ele, de uma forma que ele não mede instância, para ele chegar ao poder, ele passa por cima da justiça, não respeita ninguém, ele disse que da cabeça dele para cima, manda Deus, da cabeça dele para baixo, quem manda é ele, é uma pessoa impressionante, o prefeito Zé Vieira. Ele é muito, vamos dizer assim, autoritário, né? Segundo o vereador, né? Com certeza, com certeza, ele tem ciúma até dos eleitores, eleitor ligado a ele, pessoas que trabalham com ele, não pode, não pode ter contato com o vereador Carlos José, não pode ter contato com o vice-prefeito Zé Pedinho, que hoje é aniversário dele, o vice-prefeito Zé Pedinho, o vereador Delzinho, o vereador Rogério, o vereador Derval, as pessoas aliadas a ele, que estão no comando dele, não podem ter contato com o opostor, que se não é penalizado. É desse jeito que ele vem sempre se mantendo, né? É um verdadeiro coronel, né? Eu, a Demandonato, quem batizou ele de coronel, eu não sei nem se é esse nome coronel, porque coronel é uma patente muito alta, a patente maior da polícia militar, é um nome de respeito, eu tenho ele como um ditador, né? Que dita as regras e não respeita ninguém. O prefeito Zé Vieira, ele não tem respeito por ninguém, nem a sua própria família respeita, a exemplo da ex-prefeita Alexiana, que colocou ela para suceder ele, e ela foi eleita vereador, o mérito prefeito, foi eleito prefeito, e aí a polpa está enrolada na justiça, já com duas condenações, uma já presta a ser cumprida, ela foi condenada em uma, já está no STJ, no embargo de declaração, que ela foi condenada nove anos, oito meses, ela conseguiu reduzir, derrubar os oito meses, ficou nove anos, ela já pode ser, em qualquer momento, cumprir a pena dela, de não haveria reclusão, e recentemente agora, foi condenada em outro processo, né? Que ela herdou, não foi ela, ela herdou do prefeito atual, Zé Vieira, do tio dela, foi condenada agora, dezoito anos e seis meses, eu estou vendo agora, aquela mãe de família, ir para a cadeia, para a irresponsabilidade, do gestor atual, que é seu tio, Zé Vieira. Carlos José, e com relação, as denúncias de corrupção, na cidade de Marisópolis, melhor dizendo, na prefeitura municipal, a quem é comandada, pelo prefeito, Zé Vieira, ao qual você o chama, de ditador, aqui no programa Interviu, quanto aquelas denúncias, de corrupção, a Câmara Municipal, tem também denunciado, esses escândalos, que envolvem, a prefeitura municipal, inclusive foi tema, de reportagem no Fantástico, tem, através de alguns vereadores, que querem o bem, do povo de Marisópolis, são quantos vereadores, de oposição? São quatro, comigo quatro, sou eu, o vereador Carlos José, que aqui estou, tem o vereador Deval, que vem fazendo, que ele antigamente, ele era, ele número um, opositor, tem o vereador Deuzinho, que, como é conhecido, filho de Chico Laurindo, tem o vereador Luiz Rogério, lá do acertamento de Vazeiro, e temos também, o vereador, o vereador, os quatro, são nós quatro mesmo, e lá, eles tem o vereador Fabiano Lira, o vereador Raniel, que é o presidente da Câmara, que é o esposo da ex-prefeita Alexiana, que, ele é presidente, entre aspas, mas quem manda na realidade na Câmara, não é o presidente, quem manda na realidade na Câmara, é o prefeito Dezeveira, que dá as ordens, que dita as ordens, dá dentro da Câmara, até nós mesmos, vereador que faz a oposição, nós estamos impedidos, de pegar documento, a exemplo do balancete, que eu fiz denúncia, no Tribunal de Contas, que, desde setembro, de setembro de 2014, a dezembro de 2015, não tinha chegado, nenhum balancete, quando eu formulei a denúncia, no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas, me deu a resposta, com a declaração, do presidente da Câmara, Raniel, que ele falando, que recebia, mensalmente, todos os balancetes, que ele faltou, com a verdade, enganando a própria justiça, levei o conhecimento do Ministério Público, está sendo apurado, e se Deus quiser, ele vai ser penalizado, por estar acobertando, essas fraudes, do prefeito José Vieira, que, desde o seu primeiro mandato, que vem, sei lá, estando no nosso município, até hoje. Vereador, existem realmente, esses escândalos, de corrupção, em Marisópolis? Meu amigo José Dias, eu gostaria de dizer para você, o seguinte, Marisópolis, se a justiça, centralizar em Marisópolis, a justiça estadual, a justiça federal, passasse uma semana, uma semana, não daria para dar de conta, de tanta fracultura, que existe no nosso município, desvio de verba pública, empresa que ganha licitações, que executa só em papel, mas na realidade, quem executa as obras, é o próprio gestor, a exemplo da operação andando, da empresa, serve com, com o instrutor de comércio, do senhor Justino, daqui da cidade de Cajazeira, que virou um alvo, de destaque, nacionalmente, e que vinha, como ele mesmo falou, que ele ganhava as licitações, passava a obra para o gestor, para o gestor Zé Vieira, o prefeito Zé Vieira, executava a obra, e ele, ele simplesmente só ia sacar o dinheiro no banco, repassar, o prefeito pagava, por setais, 8% ao dono da empresa, que era para Justino, e pagava os encargos da empresa, e o demais dinheiro iria para o bolso do gestor Zé Vieira. Então, você como vereador, tem buscado também denunciar, essas, vamos dizer assim, essas falcatruas da prefeitura. Com certeza, não só eu, como os demais vereadores, que faz a oposição. A falcatrua, dentro do nosso município, ela rende mais nas licitações. É o alvo, eu acho, de quase todas as prefeituras, que deveria, a justiça, focar mais nas licitações, que aí não tem os desvios de verba, que vem em benefício do pobre, ao benefício dos municípios, e são desviados para fins lucrativos dos gestores. A exemplo de Marisópolis, eu vou falar Marisópolis, porque eu sou legislador. Isso está acontecendo em Marisópolis? Com certeza, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Já temos várias denúncias nesse foco. Licitação, tem uma empresa, Construtora Constuterra, que foi a vencedora, de locação de veículos, reforma em escola, que já hoje é alvo de denúncia, já está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, e já está hoje em segredo de justiça, porque, meu irmão, eu falo para você, e falo para todos os ouvintes, no Diário do Sertão, se você analisar, parar direitinho, e esquecer, se a justiça, tirasse um tempozinho, centralizasse nesses municípios, a qual consegue muita obra, quando o prefeito se preocupa em trazer muita obra, às vezes obra sem necessidade, é porque ele tem um pensamento, é colocar a mão no dinheiro público, e levar para o bolso. Isso é a facilidade de hoje em Marisópolis, a exemplo, está sendo construída agora, lá no sítio Reação, uma escola e um posto de saúde, que é só meramente para desvio de verba pública, por que eu posso dizer isso? Nós temos a escola, já no assentamento de vazeiro, que não fica a mais, aproximadamente, um ou dois quilômetros do Reação, para que essa escola, se a escola do assentamento de vazeiro, não tem nem aluno suficiente, para que se mantenha lá aberta, para que essa escola? O posto de saúde, nós temos um posto de saúde, no sítio Belo Horizonte, a qual desde quando foi construída, então é uma escola lá, que nunca funcionou, nunca atendeu ninguém, é meramente só para que seja construída, em cima dessas obras, ter desvio de verba, em prol do gestor, a qual o gestor, como eu falei, estava falido, hoje tem propriedade, que ele não coloca nada em nome dele, ele tem a propriedade das pedinhas, tem uma lá para o lado do Reação, e tem outra propriedade, ali na pedra, pedra talhada, é dali no município de Marisópolis, bem próximo ao município de Marisópolis, só que nenhuma dessas propriedades, é nome dele, mas isso foi adquirido, com o dinheiro do nosso município, com o dinheiro do povo de Marisópolis. O senhor acusa, acusa o prefeito, por exemplo, de utilizar do famoso laranja? Sempre tem, lá, a maior parte, aliás, desde o tempo dos caiques, ele não tinha nenhuma empresa no nome dele, ele usava um cidadão lá, conhecido por Deda, era o nome desse cidadão, essa empresa, a qual hoje ele está tendo dificuldade para se aposentar, porque essa empresa, é nome dele, que ele já vinha, anteriormente, antes de ser prefeito, já vinha usando pessoas laranjas para se dar bem, na vida dele, política, né, que vem hoje, há quase 20 anos, como eu falei, se destacando, como gestor do nosso município de Marisópolis. só mudou em 2004, que foi a Alexia, na sobrinha dele, a sobrinha dele foi eleita, mas quem governou, de fato, foi o prefeito Zé Vieira, que nunca deixou o comando da prefeitura de Marisópolis. Vereador Carlos José, como é fazer a oposição a Zé Vieira? É difícil, é difícil porque ele tem a máquina na mão, né, que a justiça deveria ver isso com bons olhos, se a justiça, meu amigo José Dias, afastasse Zé Vieira da prefeitura, ele não teria mais nenhum recurso para se manter, e conseguir pagar bancadas de advogados caríssimas, a exemplo, como ele foi afastado, você sabe muito bem disso, eu acho que todo o povo da grande região, sabe que ele foi afastado 42 dias do município, Marisópolis, da prefeitura, e ele contratou para regressar à prefeitura, ele contratou o filho do presidente do SDJ, Dejaci Falcão, é filho, é neto, como advogado, que custou caríssimo, segundo os comentários, não tenho dados, não tenho como provar, disse que custou um milhão e meio, para que ele conseguisse votar o cargo de prefeito Marisópolis. E é por isso que é difícil a gente conseguir fazer denúncia contra uma pessoa que está usurpando do dinheiro público, e ele exercendo o cargo, se a justiça olhasse com bons olhados, nossas denúncias, e afastasse ele do cargo, ele não teria como manipular a administração, para que ele conseguisse se defender, porque dentro da prefeitura ele tem como, eu vou dizer nem falsificar, eu vou dizer que ele tem como ajeitar a documentação, a qual a gente vem fazendo denúncia, a exemplo, de uma senhora que funcionava, concursada, que foi transferida por perseguição política, porque não comunga mais na carteira do prefeito, foi transferida para trabalhar no CIC, Belo Horizonte, e lá ele colocou um jovem lá, que é usado por ele, conhecido lá, o nome dele não é Bruno Vieira, mas ele é conhecido por Bruno Vieira, para perseguir esses funcionários lá, todo dia ele vai lá apontar, ameaçando abaixo de ameaça, isso, eu fiz denúncia ao Ministério Público, está sendo apurado, por sinal, fui notificado essa semana, e lá ele, o procurador-geral do município, o doutor Rijalma, mandou um documento do Ministério Público, dizendo que ele faz parte da equipe de apoio do município de Belo Horizonte, a qual se você abrir no Sagres, não consta nenhum cargo, nem nome desse cidadão Bruno Vieira, mas ele tem sim como fazer a documentação, mostrar a portaria, acredito eu, vou dizer falsa, porque apresentar a portaria depois, mas só que no Sagres, no ano de 2015, não tem nenhum cargo com nome, que esse cidadão exerce algum cargo, em grupo de apoio do município de Belo Horizonte, isso dificulta, se o Ministério Público, a própria Justiça, afastasse ele do cargo, se tornaria mais fácil, para que viesse investigado, e colocar na cadeia, por desvio de verba pública, e fraudar a licitação, que todas, 90% das licitações do nosso município é fraudada. Então, olha, inclusive vou registrar algumas mensagens aqui, vereador, do pessoal, vamos lá. Parabéns, Carlos José, um homem de bem, que defende o povo marisopolense, que Deus te abençoe, assina Wagner Gomes, repasse o recado, repassando aqui, para o vereador Carlos José. Wagner, o Gomes é sobrinho do ex-vereador Dionísio Gomes, é um jovem, batalhador, que vem superando, vem ali, trabalhando ali, no nosso município, e vem acompanhando a minha luta, não só ele, como várias pessoas do nosso município, a sua família, do Saldoso Senhor Gomes, ele é neto do Saldoso Senhor Gomes, e neto, bisneto do Saldoso Senhor Gomes, e eles acompanham o meu trabalho, que eu venho sempre combatendo essa corrupção, tentando combater, mas infelizmente nós temos dificuldade, como eu já acabei de falar, temos dificuldade, porque a justiça ainda mantém esse cidadão no poder, porque temos aí a exemplo agora, como eu já falei para você, é que Eduardo Cunha, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados Federal, foi afastado agora, a justiça pediu afastamento, porque ele estava dificultando para que fosse votado lá, na comissão de ética, para que fosse cassado o seu mandato. Utilizou do poder dele, né? Utilizou do poder dele. A exemplo do gestor do Marisó, não é diferente, por que a justiça não faz isso? Afasta o gestor, para que pudesse dar continuidade às investigações dos fraudes que existem no nosso município. E isso eu digo, se a justiça, que eles não vão fazer, mas se fizesse, procurasse os vereadores que fazem oposição, pegassem força dentro da Prefeitura Marisó, você encontrar vários tipos de irregularidade, que eu acho que ia ficar na história do Brasil, não vou dizer na nossa região, ia ficar na história do Brasil, que eu acho que é pior do que no Brasil, do que está acontecendo no Lava Jato. Olha, inclusive, mais uma mensagem aqui, gostaria de parabenizar o vereador Carlos José, por esse trabalho que vem fazendo em prol do povo marisopolense. Continue assim, do seu amigo Rafael. Rafael, é Rafael Lins? Acredito que sim, né? Deve ser Rafael Lins? Rafael Lins, se não for ele também, mas tem outro, Rafael Gomes, que é nosso ex-vereador Delzinho, Zezinho Gomes, o professor Zezinho, um abraço para vocês aí, eu acredito que deve ter sido Rafael Gomes, mas também temos o Rafael de Negra, de Roberto, temos também Rafael do vice-prefeito Zezinho, um abraço para todos eles lá, e eles também são pessoas que sempre me acompanham, que gostam do meu trabalho, que eu continuasse me dando força, é quem faz, quem me dá coragem, é esse povo que vem me dando essa sustentação, que me coraja para me enfrentar o coronel Zé Vieira, o ditador Zé Vieira, eu não vou dizer coronel, que já estão cometendo pecado, o ditador Zé Vieira, é quem me coraja, é esse povo que sempre me apoia, dizendo que está comigo, para que Del Vienne, e eu tenho enfrentado dificuldade, agora exemplo mesmo, eu estou respondendo seis processos, colocados pelo gestor Zé Vieira, porque para a justiça, existe uma palavra jurídica, que você não pode chamar hoje, a pessoa de ladrão, e eu fiz uma participação em uma imprensa, e taxei o prefeito Zé Vieira, não foi o cidadão Zé Vieira, quero deixar bem claro isso, o prefeito Zé Vieira é de ladrão, porque, acredito eu, você que pega no alheio, que pega no recurso próprio, e coloca no bolso, em proveito próprio, eu acho que não existe outra palavra mais adequada, do que, a palavra jurídica é desvio, de verba pública, mas, eu tinha falado, na outra emissora, e está cheio de ladrão, o prefeito Zé Vieira, e assim, ele colocou vários processos, para que viesse, me atrapalhar na minha vida pública, como político, como parlamentar, e já espalhou na rua, disse que eu não era candidato, em virtude desses processos, mas, eu não tenho, acredito eu, que, tenho como provar, documentos, das denúncias, que todas as denúncias que eu faço, no Ministério Público, da Justiça, eu vou documentado, eu sempre levo documento, para que venha, não venha causar nenhum dano, nem para mim, nem para ele. Inclusive vereador, recebendo uma mensagem aqui, pergunte ao vereador Carlos José, se realmente Zé Vieira, prometeu derrubar, a sua igreja evangélica, a Assembleia de Deus, em Marisópolis, de acordo com informações, ele prometeu passar o trator por cima. É, com certeza, José Dias, ele, foi um terreno, que eu, através do pastor Isaac, Fabrício de Oliveira, ele vinha batalhando, para conseguir o terreno, para a construção da igreja, para que viesse, para aquela rua central, ali, passa BR-230, e, ele colocou o projeto na Câmara, e, nós aprovamos, esse terreno foi doado, para, para a igreja, Assembleia de Deus, na época, lá, o pastor Isaac, que estava lá, construiu essa igreja. Ele, em virtude de eu ter enfrentado ele, ter juntado alguns vereadores, para enfrentar ele, na presidência, na eleição da presidência da Câmara, ele se revoltou, e, disse para mim, na minha frente, e na frente do vice-prefeito, Zé de Pedinho, disse que, o pastor Isaac, não tinha motivo nenhum, para ficar chateado com ele, porque, se ele pegasse, ele tinha dado um terreno, de 150 mil reais, se pegasse, ele pegava as máquinas do município, e derrubava a igreja, e, o que mais me entristece, ainda eu vejo pessoas da minha igreja, ligadas a esse gestor, que tem ódio de crente, tem ódio de negro, e não gostam de pobre, e nem gostam de pescador, são as pessoas que mais perseguem, nosso município, são essas pessoas, os menos carentes, os mais necessitados, os negros, os evangélicos, ele fez até uma reunião, com alguns evangélicos, e orientou que saísse da igreja, a Assembleia de Deus, se não colocaria, para fora do cargo, a qual exerce lá, motorista, e outras pessoas lá, que exercem cargo, que são evangélicos, e essas pessoas, eu deixo até esse recado, para as pessoas evangélicas, não só da Assembleia de Deus, mas de todas as igrejas evangélicas, a qual existe o nosso município, Marisópolis, pelo amor de Deus, gente, vamos orar, vamos pedir para que Deus, a quebranta o coração desse homem, que tem muitos demônios, na vida dele, perturbando ele, 24 horas, que ele não dorme, né, vamos orar, para que Deus, venha quebrantar esse coração, e tirar esse demônio, da vida desse homem, que ele tem ódio, nós crentes, ele tem ódio do cristão, ele tem ódio do pobre. Olha, vereador Carlos José, a oposição do município, de Marisópolis, está unida, para essa campanha, 2016? Bastante unida, temos certas dificuldades, porque nós, não temos recursos financeiros, mas, porque, hoje, uma política, para se fazer política, principalmente, em Marisópolis, tem que, tem que existir recurso, mas, nós viemos, já, há mais de dois anos, viemos ali, enfrentando, essa ditadura desse gestor, e, graças a Deus, vem ter dado certo, nós temos recebido, algumas adesões, a qual, se ali, a exemplo, do vice-prefeito, Zé Pediu, que é, atual vice-prefeito, era ligado ao prefeito, Zé Vieira, e hoje está conosco, né, tem o, o primeiro candidato, que enfrentou o coronel Zé Vieira, o ditador Zé Vieira, doutor Dionísio Gomes, está conosco, é, o único candidato, que foi, que foi candidato a prefeito, em Marisópolis, que não está conosco lá, é o Adolópolis, que está aliado a ele, mas, é, eu acredito eu, que logo, logo lá, quem sabe, se ele não vai estar junto com a gente lá, no grupo dos Gavião, como é, foi, já foi, é, registrado esse nome, grupo dos Gavião, que vem fazendo oposição hoje, ao prefeito Zé Vieira, exemplo, do ex-vereador Sandinho Gomes, sua família, também está conosco, a família do saudoso Chaga de Júri, está conosco, está acompanhando também, tem várias lideranças, nosso município, o comércio, 90% dos comércios, centro de Marisópolis, está apoiando o grupo do Gavião, que quer a mudança, já está cansado de sofrer, o dinheiro do nosso município, não está circulando no comércio, do nosso município, o dinheiro do nosso município, está voltando para Brasília, para bancar bancadas, pagar bancadas de advogados, caríssimo, para que o gestor lá, venha se mantendo no cargo, como até hoje está, que já está em reta final, eu acredito, até onde essa transmissão chegar, na TV Diário, se alguém da justiça, estiver nos ouvindo, eu clamo a vocês, faça com que isso aconteça, dê a liberdade do povo de Marisópolis, que está necessitando, a cada dia sofrendo, por falta de saúde, por falta de medicamento, transporte para, transporte para a Sousa, educação sucateada, todos os órgãos, a qual forçam no nosso município, é sucateada, por desvio de verba, a qual que vem, em benefício do pobre, e não é aplicada, como se deve ser aplicada. Vereador, já está definida, a chapa majoritária, que vai concorrer às eleições? Hoje, nós temos um candidato a prefeito, a oposição, nós temos, o nosso candidato a prefeito, já está definido, quem é? é o vice-prefeito Zé de Pedinho, é o nome que hoje, que vem se destacando, mas temos várias pessoas, que poderá, que estão concorrendo, para ser o vice de Zé de Pedinho, a exemplo do... Zé de Pedinho, já foi aliado de Zé Vieira, foi, hoje é, atual vice, atual vice do prefeito Zé Vieira, foi, desde quando ele ingressou na política, em Marisópolis, que ele é aliado, ele era aliado do prefeito Zé Vieira, e foi presidente da Câmara, por quatro vezes, e lá, ele teve um brilhante trabalho, como vereador, como parlamentar, se destacou, e aí, a prova maior, que o senhor Nomo hoje, se destaca no nosso município, hoje, é um dos melhores Nomo hoje, para que a gente venha apoiar, e fortalecer, cada dia mais, para ele, que, em 2016, nas eleições agora de 2016, dia 2 de outubro, se Deus quiser, nós vamos consagrar ele, prefeito, verdadeiramente, no voto em Marisópolis, porque o povo de Marisópolis, está aclamando por mudança, chega de Zé Vieira, chega de tanta chicotada, de tanto descaso, de tanto desvio de verba pública, porque o povo de Marisópolis, já está cansado, não aguenta mais. O vereador, o vereador Carlos José, sonha em ser vice-prefeito, até mesmo prefeito, do seu município? Não, hoje, eu não tenho pretensão, de vice, nem de prefeito, porque jamais, eu vou atropelar, meu candidato, Zé de Pedinho, mas acredito eu, se Deus permitir, se eu continuar no meu trabalho, da forma que eu venho trabalhando, peça a Deus que eu não venha mudar, se eu tiver de mudar, eu prefiro que Deus me tire daqui, me leve para o descanso eterno, e eu pretendo, que em 2020, se tiver o apoio do vice-prefeito, se Deus quiser, prefeito, Zé de Pedinho, em 2020, eu pretendo ir para a majoritária, concorrer à majoritária, eu pretendo sim, e se eu for falar isso, eu acredito eu, que todo vereador tem esse pensamento, de um dia chegar, a ser prefeito do município, para o qual vem se destacando. Estamos chegando ao final do programa, mas antes disso, o vereador Carlos José, como é do PMDB, e nós sabemos que o PMDB, está em ascensão nacionalmente, em virtude do impeachment, da presidente Dilma Rousseff, do PT, qual é a opinião formada do Carlos José, diante dessa crise política, esse cenário atual, nacionalmente falando, a possibilidade de um governo Temer, do PMDB? Eu acredito eu, José Dias, que, deve melhorar, deve melhorar, porque, Michel Temer, como vice-presidente do Brasil, como aí, a cúpula do PT, vem sempre, está achando que esse pinto, é um golpe, mas acredito, eu vejo que, eu não vejo como um golpe, eu vejo que, já havia se lastrando, já desde o governo Lula, que veio o desvio, o desvio de verba pública, descaradamente, pessoas se beneficiando, até porque, já tem várias denúncias, e era engavetado, mas hoje, teve aí o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que colocou, para que venha essa pública, esse impeachment, graças a Deus, vem chegando aí, eu acredito que o Michel Temer, vai querer fazer um bom governo, vai melhorar muita coisa, eu tenho esse pensamento, para que venha melhorar a situação, que eu tenho, ele tem, eu acho que eu acredito, que ele vai ter pretensão, de concorrer em novas eleições, para chegar ao cargo de presidente, pelo voto, e ele tem que fazer, a diferença, coisa que, eu sempre tenho uma tese, meu pensamento, que, quem deixou o Brasil, economicamente equilibrado, que trouxe o plano real, foi Fernando Henrique Cardoso, e o ex-presidente Lula, pegou, a presidência, foi eleito, eu votei nele, no primeiro mandato dele, e ele só fez, ampliar, só que, deu um segundo mandato, para cá de Lula, a chegar em Dilma, aí vem, os descartos aí, exemplo da, da Petrobras, que está aí, o Lava Jato, desvio de bilhões de reais, e até agora, eu não vi ninguém, sendo penalizado, para devolver esse dinheiro, e o Brasil, ainda falência, e quem está pagando, é o pobre, quem vai pagar, sempre é o pobre. Carlos José, o vereador, sempre foi filiado ao PMDB? É, meu primeiro, não, logo quando eu fui candidato, a primeira vez, eu fui, eu era filiado ao PFL, hoje o DEM, e saí, aí, concorri agora a essa eleição, porque o militar, o policial militar, ele não pode ser filiado, ele, no ato da sua, resiste à sua candidatura, você, escolhe o partido, a qual tem a simpatia, e sai candidato, que foi o caso. O próprio prefeito Zé Vieira, me colocou para sair vereador, no PNB, e hoje, eu sou o presidente, vereador e presidente do PNB, local do município Ares Almas. Vereador, essa questão do golpe, algumas pessoas, inclusive, renomados advogados, o chamam o impeachment de golpe de Estado. Não é estranho, por exemplo, o PMDB, que apoiou, também esteve ao lado de Fernando Henrique Cardoso, aliado do ex-presidente Lula, também aliado da presidente Dilma Rousseff, vamos dizer assim, através do seu, das maiores cabeças do partido, o próprio Eduardo Cunha, presidente da Câmara, o próprio Renan Calheiros, também presidente do Senado, os dois, ambos do PMDB, articularam, e vamos dizer assim, firmaram com que o impeachment passasse na Câmara, e também passa no Senado. Não é estranho, tudo isso sendo do PMDB, sendo na linha sucessória, também um PMDBista, o próprio Michel Temer, e por aí vai. Acredito eu, tem, tem a linha, que possa ser, assim, taxa de golpe, mas acredito eu, que foi uma oportunidade, a oportunidade que... Então o PMDB se preparou? Eu acredito que sim, tinha se preparado, porque já vinha acontecendo, já os descasos, os desmandos, no Brasil, aí, a escolha de Lula, para que viesse, se suceder pela Dilma, que Dilma, foi um péssimo governo, prometeu, fez várias promessas falsas, em período de campanha, dizendo que ia ampliar a Bolsa Família, que ia o Safra, o ciclo do Safra, e o segundo defesa da pesca, aí, você vê que o ciclo da pesca, está parado, foi proibido, que fosse paga, é a justiça, mesmo quem, entrou com a medida, ela entrou com a medida, calterar, pedindo que viesse, bloquear, que não fosse pago o segundo defesa, e eu acredito, o PMDB, ele, a oportunidade que está tendo agora, porque, eu acho que o PMDB, sempre vem sendo presidente, se destacando como presidente, quando, exemplo de Tranqueta de Neve, né, que, o Vaquera, o Tranqueta de Neve, a óbito, que foi um, do PMDB, que, ele veio assumir, e foi tomar franco, depois veio Sarney, também do PMDB, e agora, o vice-presidente, né, Temer, também vai assumir, acredito eu, eu não vejo como, não vejo, diretamente, não foram votados, sempre eles dizem assim, né, tirou a pessoa que foi votada, teve mais de 54 milhões de votos, mas, esses 54 milhões de votos, são representados pelos deputados, e os senadores, não é o PMDB em si, que está tirando a Dilma, é os deputados, que obteveram 367 deputados, que votaram a favor do Império. Exatamente, e o próprio Eduardo Cunha, afastado da Câmara, inclusive o STF, dizendo que Cunha, não tem possibilidades, nem mesmo pessoais, de continuar presidindo aquela casa, vamos dizer assim, a linha sucessória, o segundo poder maior desse Brasil. É por isso que, como eu falei, ele não deveria realmente, ter conduzido, o Império, a votação, para que viesse dar o procedimento ao impeachment. Realmente, eu concordo. Mas, não é culpa dos deputados, e nem é culpa da sociedade, do povo. É culpa da justiça, que não afastou o lance, que acontecesse, que viesse dar o procedimento ao impeachment. vereador, o processo, o pedido de afastamento de Eduardo Cunha, da Câmara dos Deputados, está lá no STF, antes do pedido do impeachment da presidente Dilma. Com certeza, com certeza. Então, mais uma manobra do Eduardo Cunha, quando coloca em votação o impeachment da presidente, quando, na verdade, o seu pedido de afastamento já está, antes da presidente Dilma, já estava no STF. Então, por que tanta demora, né? Que já era para ter acontecido o afastamento dele, para que viesse as coisas, ser bem transparentes, para que não viesse, aí, os deputados, como, é, disseram, ainda hoje dizem que é golpe, o Senado, ainda eu estava assistindo em casa, os senadores, a qual faz parte da bancada do, da presidente Dilma, do PT, ele sempre está achando como golpe. Mas, a justiça também foi coniveto, que deveria ter afastado o Eduardo Cunha da presidência. Aliás, não ser, não ser afastado, já era para estar preso, junto com outros que já estavam sendo presos. Porque, aí, se Eduardo Cunha permanecer solto, aí vai ser uma desmoragação, não para a política, mas para a justiça brasileira. Porque ele poderia até mesmo assumir a presidência da república, até mesmo em junho, quando o presidente da república, se afastar, se afastar para poder falar na ONU. Isso. Então, vereador, muito obrigado pela sua participação, muito interessante esse bate-papo, gostaria de agradecer a sua disponibilidade, e algo mais você queira acrescentar, fique à vontade. Não, eu só gostaria de agradecer a você, José Dias, e a sua equipe da TV Diário, né, e mandar um abraço especial a todo o povo de Marisópolis, e dizer a você que qualquer coisa que você, relacionada ao nosso município de Marisópolis, que você queira ter conhecimento, que eu venha até aqui novamente, estou pronto, se eu for ligar, aí nosso amigo Gonçalves, né, tem o meu contato, se entrar em contato comigo, estarei presente aqui, desde já, queria agradecer a nosso amigo Gonçalves, né, que entrou em contato, vem sempre insistindo, eu não tive a oportunidade de vir a dias anteriores, mas estou pronto sempre, que vocês precisarem, para vir esclarecer alguma coisa relacionada, a política e também qualquer outro eventual que venha aparecer. Então, um abraço, meus amigos, e até o nosso próximo encontro, em mais um intervio, na quarta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem todos com Deus, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.